Vem aqui comer um caju Aí Que coisa bonita E aí rapaz Vem visitar aqui fazer uma surpresa Salatel tá ali Show ao vivo Um Tá com algo hoje Um alto dia Mas visitar aqui nosso Embaixador Carvalho Pra virar-lhe a chance De ser feliz Vai Pedroel O que é que eu faço Tão sozinho agora Que mais Me pode dar Se tu nada tem pra dar Que a marca de uma nova Não Cureceram Inútil se querer Amor que não se tem Por que voltasse a mim Estando junto a ti Aí viemos aqui na casa do Embaixador da Cultura Carlos Adiel Tomar um suquinho aqui Comer um cajuzinho da hora Eu nem sabia disso E aí